Mungale Uma semana comigo e você fica já assim Tu viste o que em mim que dá de fazer ficar boela Eu fui sincero contigo, te disse que era só novela Como é que estás a deixar teu sentimento participar nela? Eu tenho asas no corpo, eu posso voar Não quero nenhuma aleminha na minha vida me chatear Eu só quero curtir, curtir Eu só quero curtir, curtir Ela tá querer, tá querer Ela tá querer Mais do que isso Ela tá querer Tá querer Ela tá querer Mais do que isso Isso, isso Mais do que isso Eu curti bueta contigo Mas miúda não confunda as coisas O carinho que te dei ontem Não quer dizer que és minha dona Tás a deixar ser levada pelo sentimento do teu coração A primeira vez que tivemos juntos, tu própria disseste que era curtição Por isso não vale Por isso não vale Eres com essas coisas Já vi que estás mal É melhor base Ela tá Ela tá querer Tá querer Tá querer Ela tá querer Mais do que isso Ela tá querer Tá querer Ela tá querer Mais do que isso Isso, isso Mais do que isso Isso, isso Mais do que isso Tá querer Você tá querer pada a querer Ela tá querer Ela tá querer Ela tá querer Ela tá querer Te queres mais 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 Obrigado.